Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Programa Let's Go Skate Radio número 48. E, logicamente, aqui com o meu parceiro, Eugênio Amaral. Nossa, 48, né? 48, 48, quase cinquentinha. Quase cinquenta, hein? Aquela meia-idade, né? Porra. É um ano. E hoje vem história, hein, mano? Se tem um cara que dá pra contar história no programa de hoje. É 45, mano, é 48, mas sudube. Meu brother de milho tá aqui pra trocar uma ideia. Aquela base do manual, né, cara? Jogado, jogado. Já conhecido intergalaticamente no Brasil e no mundo. Chamando na ZL aquele manual, hoje não poderia achar de ser, Sandro Sobral. Sandro, obrigado aí pela presença. Valeu, valeu, Sandro. Valeu, Geninho aí. Tamo aí, mano. Aquele jeitão. Sandro, não tem jeito. A gente já vai logo pra sua área. Não tem jeito falar de você e não falar das suas manobras de manual. Porque, pra falar real, é onde você se especializou e, cara, quem anda de skate e tem essa base sabe como realmente seus combos quebram, né, cara? Faz anos que você vem aprimorando isso. E antes disso, a gente vai falar depois, você andava no vertical. Muita gente não sabe, você andava em halfpipe. E tem muita história pra contar. E aí, como rolou, cara, querer chegar nessa perfeição e também nesses combos? A Daio Song, conhecido internacionalmente, bordas, etc. Ah, mano, tipo, o Geninho tá ligado. A gente andou no skate junto muitos e muitos anos aí. Viajou junto, caramba. Então, tipo, a gente já dava as manobras, os NTS, na época, que eram as misturas de manobra. Então, a gente, mano, no Spiderman da Prestige, a gente deu todos os bagulho que dava pra dar, a gente deu. Vinha, dava crooket, passava pra nose slide, passava pra fake nose grind, aí passava pra crooket, saía. E o manual, a gente sempre andou na época de spacewalk, assim, tipo, vinha milhão no chão, dava uns manuals, levava tudo. Então, a gente sempre teve base disso daí. E é da nossa geração também. Então, pelo fato de misturar os flip com tudo, a gente misturou tudo. Aí, eu andei muito no Vale, que é um lugar que me proporcionava, pelos cortes, a criar um jeito de andar de skate. Aí, eu consegui juntar os manuals com os combos. Aí, fudeu, tá ligado? Aí... E aí que o bicho pegou. Então, aí a galera começou a ver mais um skate mais diferenciado. Porque, até então, eu tinha até, tipo, me fodido no About lá, por ter defendido meus amigos lá, o Yellow, o Diego. Aí, os caras fizeram o post meu, que era Mr. Crooked, só dava uma manobra. E aquilo, na real, que mudou, assim, a minha vida no skate. Porque, tipo, você analisando, você fala, mano, ou eu sou um merda, tá ligado? Ou, tipo, eu tenho que mudar mesmo, entendeu? E quem via eu andar de skate, via eu dar Ralf Cabinol Slide, Crooked, Nolite Slide e Sweet Crooked. Aí, eu via no campeonato, eu via dar isso. Era uma coisa legal, na época. Eu dava uns bagulhos muito foda. Na época que você saia pra fazer foto e tinha três filmes pra fazer foto. Aí, tinha um corrimão, eu dava um Crooked. Aí, no Ralf, eu dava um Crooked, não sei o quê. Então, realmente, os caras não falaram um bagulho totalmente pra zoar, lógico. Mas, que não era mentira. Então, eu analisei aquilo bem friamente pra mim, tá ligado? E mudei o meu jeito de andar de skate. Então, eu comecei a querer filmar, eu e o Geninho. Então, o fato de você filmar, você não para de evoluir. Então, mano... O Geninho é cúmplice disso, então, perguntou. A gente, mano, a gente... É cúmplice do... Tinha hi-8, mano, quantas fitinhas, velho. É louco. Cara, a gente filmou pra caralho. A gente filmou muito tempo. A gente filmou, mano. Mas, antes de você falar agora do about, então, acho que agora a gente tem até que dar um pouco de rumo aí nessa história, nesse histórico. Porque, voltando antes do que você falou do man ou do special walk, a gente tinha já isso nos anos 80. E você é um skatista e começou a andar nos anos 80, né? Em 1980, ou seja, você pegou esse período que o street tava se desenvolvendo. Era o início do street. E o man ou era o quê? Era um special walk ou um iri da... Ou um gitane. É. Era isso. Era isso. Não tinha muito mais que isso. Porque o skate era difícil também, até... Subir calçado era a manobra, tá ligado? É, não tinha nose, né, mano? Não tinha nose. A gente pegou a transição do nose. A gente pegou o skate fácil. Então, quando você começa a falar sobre a evolução do skate, você pega a transição do skate que não tem nose pra começar a manobrar com o nose, porra, você tá criando. Aquilo não existia. Então, a gente começou a criar. A realidade é essa. Mas você veio puxando de novo pros anos 80, só pra dar uma linha de tempo aí dessa linha de manobra, né? De Willis e Manuals. Que depois mudou até o nome, né, cara? Na verdade, chamava Willi, nos anos 80. Virou manual. Virou manual. Virou manual. O skate era gigante, pesado, não tinha muito nose. Depois, o skate ficou totalmente adaptado pra isso. Mas você pegou, nos anos 80, essa fase do skate mais pesadão, menos manual e tal. Mas o Willi que você via na época te influenciou. Daniel Trigo, o cara da Zene mandava uns gigantescos, quilométricos. Titânia era a manobra da vez. É engraçado que, assim, dessa geração, todos os caras que até hoje eu cruzo e me tem como, caralho, que da hora que você tá aí, o Daniel Trigo, o Rui Moleque, os caras, eles davam essas manobras, tá ligado? Então, tipo, o Rui fez eu passar pra Pro. Ele fez eu correr o campeonato, 90, eu acho, né, que a gente ia correr o Pelezão, não deixaram a gente passar pra Pro, lembra? Que a gente tava dando o maior rolê. Aí ele falou, não, passa o ano que vem, desde o começo do ano, a gente passou lá naquele clube que era um shopping lá em Itaquera. É, vocês passaram antes, vocês passaram depois pra Pro, vocês passaram bem antes. E tinha que ficar entre os três no ranking, era foda pra passar pra Pro, tá ligado? E aí o Rui Moleque falou, ó, você tá bem aí, andando pra caramba, agora é a hora, eu vou te escrever de Pro. E foi. E foi. Irado. Tá ligado? E esses caras aí, o Daniel Trigo, o Better Die também, a gente é na Rússia, a gente via os caras andarem e a minha sorte é que eu fiquei amigo dos caras cedo, eu, o Geninho. Então a gente já entrou no bagulho cedo, tá ligado? E mudou total pra nós, né, ficou mais fácil, tá ligado? Então, tipo, mas foi bem louco, assim, a transição dos anos 80 pros 90, que no Geninho falou da gente criar os bagulho que não tinha conosco, isso é louco. E de suíte. E de suíte, não, mudou, virou, skate virou outra coisa, né, virou outro estilo de se andar. Até chorei. Mas eu queria aproveitar aqui, a gente tem agora vídeo, né, a gente tá sendo gravado. Ih, esse cara vai ver que eu chorei. Tá emocionadinho aí. E vai Corinthians, hein, sai a Gabiões vai ver isso daí. Ninguém tá vendo o skate dele, mas a gente vai colocar aqui no ar. A roda do Sandro, hoje que ele veio aqui no estúdio, aqui na rádio, é 47. 5. 45. 47 é até grande, né? E aí, cara, de repente hoje em dia a gente tá sabendo, a gente sabe que o Street, a roda tá bem maior que você, tá com a roda dos anos 90. Coloca isso em prática. Isso te ajuda nas manobras, é isso? Mano, o skate é uma coisa muito particular e muito louca, tá ligado? Tipo, eu tenho mania de deixar os parafusos do eixo solto pra aumentar o eixo na hora das manobras. Então é muito particular de cada um, tá ligado? O Dayan Song não tem amortecedor. Sim. Meu skate é mole pra caramba, porque ajuda nos manuals, entendeu? E tipo assim, o jeito que eu ando, eu não preciso de muito gás. E a nossa geração aprendeu a desenvolver o gás, tá ligado? A gente sempre andou com esse tipo de roda, a gente andava com o eixo que envergava e pegava no chão, tá ligado? Então a gente aprendeu a desenvolver o gás com qualquer skate. Então, pra mim não é a roda que vai fazer você andar no gás, é o jeito de andar, velho, tá ligado? E o jeito que eu ando, eu não preciso de tanto gás. Então eu preciso do skate baixo, eu preciso, por exemplo, no vale, eu dou no Zimerno, aí na mesma borda que eu tô dando no Zimerno, no corte da borda, eu dou no Zimerno de novo. Então, se é uma roda muito grande, o skate espirra. A roda pequena parece que tá o skate reto no chão, assim, sabe? Tá colado no chão. Tá colado. Não, mas aí a grande pergunta é, não se faz mais roda tão pequena? Como você tá se virando com isso? Tá torneando a sorte? Eu dei sorte, mano, já tô na mosca há uns, sei lá, mano, uns mais de 14 anos, eu acho. Ah, o Zirão, o Zirão virou... Não, ele falou que se eu sair, ele vai fechar a mosca. Nossa! O Zirão tá preocupado, né? Você pode sair, né? Não, não, não. O patrimônio da empresa. E eles têm o chaveiro da mosca, que é 45mm. E você sai no rolê, estoura o rolamento, tem lá o chaveirinho que você põe dois rolamentinhos nele e vira a roda. E eu me liguei que era a roda que eu gostava de usar, porque o meu modo era 49mm, eu achava grande. Aí, todos os chaveiros lá, ele continua fazendo. É isso mesmo, você tá pegando o chaveiro da mosca? Eu pego os chaveiros. Se eu olhar na roda, tem uns furinhos que eu tiro o bagulho do chaveiro. Caraca! Pô, é bom que você não tá dando prejuízo pra empresa, né? É, né? Ele ainda descontou na minha cota, então, pra ele é melhor aí. Você tá ajudando, por isso você não sai da marca, né? Não sai. Você tá ajudando o cara que é grande, né? O custo-benefício é baixo. Pô, é. Pra caramba, né? Ainda usa chaveiro, a parte promocional da marca. Programa Let's Go Skateway, número 48. Chegando próximo do número 50. E hoje, Sandro Sobral e Nahouse, como acabou de cantar o Body Count. Sobral na área, Sobral. Agora, cara, a gente já falou do Mano, mas vai falar ainda muita história sobre a técnica. Mas, cara, como tudo começou? Você começou a andar de skate em 1980. Vamos lá, eu comecei a andar de skate em 1979. E você é bem mais novo que eu. E estamos falando de quase 40 anos de skate. Como surgiu o skate pra você? Como foi o primeiro contato? Tipo, na real, em frente em casa, assim, tinha uns caras que andavam ali, fizeram uma rampa alta, que eles vinham, davam uma batida com aqueles skate fish. E eu pegava descalço, que nem milhões de moleque fizeram isso nos meus skates. E davam umas batidas mais altas que as deles. Aquela história. E aí, eles deixaram um shape moscando lá, que não servia mais pra ele, mas pra mim brilhava o olho. E falava, mano, eu quero ter. E aí, eles me deram um de acrílico lá. E só isso. Mais nada. E aí, meu tio foi pras Olimpíadas de Moscou. E Marco, que eu comecei a andar em 1980, por causa das Olimpíadas de Moscou. Ele trouxe um patins pra mim. E era um patins de... Aqueles de quatro rodas. Então, tinha dois eixos. Eu desmontei o patins. Preguei. Quase, você virou. Você é louco. Não, o bagulho de roller na minha vida é foda, mano. Seu tio, sacaneia, é brabo, hein? Você é louco. Aí, tipo, mano. Desmontei, preguei os eixos nesse shape que eu tinha pego dos caras. Entortei os pregos, caralho. E, mano, foi meu primeiro skate. E por isso que meus eixos acho que é mole. Porque era tudo solto. É igual meu skate agora. Você vê meu skate e fala, nossa, que bosta de skate, mano. Mas é o que eu consigo andar, tá ligado? Cara, seu tio trouxe um patins e ele era russo. É. Caralho. 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 Caralho, cabreiro, né, mano? Um pé no roller. E, cara, vou falar. Tô tirando onda porque nos anos 80, o nosso maior inimigo, que hoje em dia ninguém sabe, mas a gente fala, o pessoal acha que é brincadeira. O maior inimigo que teve no skate nos anos 80 foi o patinho. Porque quando o skate tava bombando no final dos anos 70, quando virou a década nos anos 80, o que dominou a cena no Brasil e no mundo foi o patinho com a discoteca. Então a gente odiava o patinho, porque onde a gente ia só tinha roller. A gente não tinha mais skate. Tinha essas porra de... Então, mas era patins, né? Era aquele de... É, o roller, né? O roller tradicional do eixo com as quatro rodas. Quatro rodas, né? E... E era tão cruel a cena que a gente tinha que comprar produto de patinho, mesmo moderno, criptônico, só era mais moderno, pra colocar no skate, que não tinha. Tinha falido a indústria do skate e o patinho tava reinando. Então o que rolou? A gente fez camiseta fora roller. Andava de skate metendo pau. Lá na gringa era a mesma coisa. Os caras estavam em pé de guerra com o patinho. Hoje em dia a galera não vê assim, né? Tipo, no seu caso, a gente vai até aliviar, porque naquela... Hoje em dia a gente pode falar que não era tão problema assim, mas quase, né? Era foda. E aí você viu o skate e aí... Foi, montou e... E aí virou meu primeiro skate, aí o Serginho da Creio, junto com o Luneta, tinha uma Variflex. Mas já era bem mais lá na frente. Então, mas não era tão na frente. Era na minha rua, tá ligado? E aí eles... Não era nem Vertex ainda. Era os primeiros Variflex que eles fizeram. Aí eles começaram a entrar no mercado, patrocinar o... Que ano você acha que era isso? Ah, mano, nem sei. Na época do... Era 80 ou era 90? Não, era 80. Eu lembro do Serginho. Ele tinha uma empresa ali na Zona Leste com o Val. Foi até um cara que morreu, que andava de skate de verte. Que era parceirão deles. Acho que ali era... Cara, vou estar chutando ali 84. 3, 4, talvez. O Daniel, quem tinha módulo pela Creio de Shape, lembra? Eu não lembro que ano que era. Ele teve módulo pela... Por um bicheiro lá, que fazia na época. Na Lapa, que era um bicheiro, ele chegou a ter módulo. Acho que foi o primeiro módulo dele. Mas legal. Aí você continuou andando. E aí eu já, logo nessa sequência aí, eu já comecei... Moleque, né? Os moleques sempre querem andar pra caramba. E por ficar com o skate direto, comecei a ter uns skates um pouco melhor. Fazer rolo, que naquela época você fazia rolo. Você vinha na Rusa, você voltava com o skate gringo, tá ligado? Se você fosse malaco mesmo. Entendeu? E aí era assim, porque os skates... A moeda de troca era o skate, né? Era o próprio skate. Era, mano. Você ia melhorando o seu skate. Exatamente. E aí você andava bem, os moleques queriam o seu skate, que era uma bosta. Aí você pegava o dele, que era mó bom. E aí você andava melhor. E eu, nossa, eu fui fazendo isso muitos anos, tá ligado? E você ficava rastreando, né? Que ele tinha o produto bom e você ficava rastreando. Não, mano. Até ele cansado. Pra eu falar, aquele cara, uma hora ele vai desencanar desse produto. Você tava na mira, né? Mano, tinha um amigo meu que eu fui namorar com a irmã dele, porque ele viajava pra Disney direto e voltava a trazer uns cabaleiros, os skates inteiros. Mano, um skate foda, tá ligado? Era um fornecedor. Aí eu namorava com a irmã dele pra pegar o skate, tá ligado? Aí ele me dava os skates, pá. E aí eu já tava bem pra caramba, andando bem. Sem nem se eu já era pro até. Mas, mano, fui melhorando. Aí eu conheci os caras e comecei a pesar lá dos caras. Eles me levavam pra todo lugar. O Luneta e o Serginho. Aí eu fiquei amigo do Maurício e do Marcelo, da Slide. Sim. Aí fudeu. Aí, época, depois veio a Ultra e toda a porra toda. E o Geninho se conhecemos, o Bob, todo mundo. Aí fudeu. Isso a gente já pula até uns capítulos e já joga você pra falar do Half Pipe, né, cara? Pouca gente sabe que você andou de vertical bem as street. E tem o famoso 540, né? Ainda bem que o Geninho tá aí, né? O Geninho tá aí. Mas o 540 eu não lembro. Não tava, mano. Então, naquela, naquela, na nossa época, tipo... Só que os 40 deu pano pra manga. Ah, até hoje os caras me zoaram. Mas eu nem feio direto e colocando na parede. Não, tipo assim, na nossa época, é... Tinha muito campeonato de mini rampa. E aí você passou do meio do flat e você voltou, tá ligado? E aí, mano, a gente tinha facilidade de andar em tudo, tá ligado? A gente tinha um campeonato de ladeira, tinha que correr. A gente tava falando hoje do Digo. O Digo era campeão brasileiro de ladeira, de street, de verte. O moleque é impressionante, tá ligado? Então, tipo, a gente tinha que andar em tudo. E meus cinco primeiros anos de profissional, a gente correu de verte, tá ligado? Vários. Vocês estão falando do final dos anos 80 ou já anos 90? Já era 90. Já era 90. Já rolava os crook, tinha rolava os... Tá ligado? E aí a gente... Então a gente tinha muita base de andar em tudo, tá ligado? Então, tipo, essa geração... Se a gente anda hoje nessa geração nova do boa, isso é louco, mano. Mas é esse 540. Então, a gente tentava, girava, girava. Eu sempre tive muita facilidade com manobra de borda, tá ligado? Então, eu corri campeonato, fui pra semi, fui pra final com manobra de borda. Então, de vez em quando a gente dava uns bagulhos, uns real flip-in, uns... Alguma coisa rolava, muito esporádico, porque a gente nem tentava. Às vezes a gente ficava tentando os bagulhos e aí dava. E aí, uns 1540, mano, eu rodava fácil, mas eu não dava aéreo. Então, era difícil de voltar. E aí, ficava naquela perto. Aí, começava a bater o pé, começava a ficar mais fácil. Bati o pé e arrumava o corpo. Bati o pé, arrumava o ombro e andava um pouco. E aí, ia saindo. Aí, um eu consegui passar e chapei do outro lado. E foi o que eu falei na entrevista da tribo. Aí, tem uns tontos aí que querem zoar. Cadê os tontos andando bem de skate agora? Tá ligado? Essa entrevista aí, eu lembro que questionaram muito os 1540. Você falou do abalti, acho que até o abalti, talvez você tenha colocado isso em questão. Não lembro. O famoso abalti, né? Que estão pensando em resetar o abalti, né? Ah, é mesmo? É, capaz dos caras fazerem uma marca e me porem. Ia ser da hora. Ia ser bem maluco. O abalti hoje ia ser a revolução do skate que tá precisando. Não, ia ser o neto. O abalti era onde? Ah, era multiplataforma. Qual a plataforma que era? Era um blog. Era um blog. Era um blog que a galera entrava anônimo e falava o que quisesse. Aí, virava zoeira. Aí, os caras que não andavam tão bem, se pegavam na zoeira pra zoar os outros, pra se fortalecer. E é isso. Aí, os caras hoje não andam mais de skate, nós estamos aí, né? Não entrava. Mas, acho que o lance mais bizarro do abalti que até hoje, dizem, mas ninguém tem certeza quem fazia. Isso é o mais absurdo. Numa época que a tecnologia nem era tão expansiva como hoje, né? Você tinha blogs e não tinha Facebook ainda na época, né, cara? Não tinha Facebook. E nem Orkut tinha. Você tinha site. Eu acho que era o começo do Orkut, né? O Orkut começando. E, de repente, já tinha um blog bombando. E era o pânico do skate naquele período. Todo mundo acordava de manhã, olhava e ficava todo mundo com medo. Pra ver se não tava lá. Pra ver se não tava lá. Impressionante, né? Era o mais famoso meio de comunicação naquele momento. Até quase mais que as mídias impressas da época. Porque todo mundo ficava em pânico de aparecer uma hora no Abalti. E até hoje ninguém sabe com certeza quem fazia, né? E eu dava risada. Porque eu tive três posts lá. Mano, os caras é foda. É, tinha uns recordes, né? De cinco, seis, alguns assim, né? Não tinha um, sumia. Não, mas é da hora. Mas tinha uns de carteirinha. Tipo assim, tem muito cara da época que eu lembro que até hoje deu uma sumida. Assim, em geral, mudou a vida do cara, tá ligado? E tipo, mano, é... Botou o cara pra correr. Eu andava bem, tá ligado? Só que, tipo, não tinha como mostrar pra todo mundo, tá ligado? Eu e o Geninho, a gente foi um dos primeiros a começar a filmar, fazer os bagulhos. Mas nessa época não tinha nada. Não tinha como nem você se defender, tá ligado? Então a galera entrava anônima e me zoava. Então, mano, tá ligado? Na real nem ligava muito. Mas assim, analisando o bagulho, você sozinho na sua casa na hora de dormir, que aí você não mente pra ninguém, tá ligado? Você fala, mano, o que que tá pegando? Aí, tipo, uma autocrítica mesmo que mudou a minha vida, me fez eu filmar, fez eu querer mostrar que não era só aquelas manobras que eu dava, tá ligado? E foi bom. Pra mim foi bom pra caralho. Se ele quiser me patrocinar, aí tamo aí, caralho. O skate, ele tem muito isso, né? De... Ele é muito autocrítico, né? Tanto pra quem anda, pra quem pratica, pra quem é envolvido. Mas ele ainda tem uma... Ele ainda cria algumas normas que não são estabelecidas, mas ele cria umas normas de consulta. Mas era mais, era mais, era mais. Hoje o cara me chega e anda com... Ele cobrava a postura de como se andava, né? Então, mas porra, hoje é diferente. O cara anda com um short aqui, ninguém fala nada. Ridículo e dita moda. Se for, e se existe jabalte? O cara chegando com um short aqui, só que ele pula um corrimão de free feedback de 20 degraus. É foda. Acho que agora... O skate é muito grande agora. Então, exatamente. Acho que agora você tem muitas opiniões e fica difícil... Não, agora... Naquela época você tinha menos canais de informação. Na internet, mano, você... Se ninguém quiser te filmar, você se filma. Também. E aí, você mostrando um conteúdo legal, contra fatos, não argumentos. Aquela época não tinha como você se defender, tá ligado? Agora não. Entra no meu Instagram e vê. Se você não gostar de mim, do meu skate, realmente você não gostou do meu skate mesmo. Porque tá lá tudo certinho. Aquela época não tinha como se defender. E você tinha uma gama menor de pessoas participantes. Então você criava, logicamente, uma forma de conduta de pensamento. Aquela época... Hoje você tem... O que você falou, a bermuda. De repente tem uma ala que gosta. E aí você briga. De repente não tem. Tem. Mas aí você vai combater um cara que fala... Hoje é tudo briga. Aí é muita gente que gosta da bermuda curta. E muita gente que não gosta da bermuda curta. Então, acaba virando um bom senso de falar... Beleza. Eu lembro que quando... Vamos ainda. Continua, né? Eu lembro que quando eu voltei a andar no vale... É... Pra andar bem no vale e criar meu estilo de andar de skate no vale mesmo... É... Tinha muito moleque que ficava ali da nova geração. Sentava, ficava olhando eu andar... E ficava torcendo o nariz. Porque eu era o pistoleiro. Porque se a gente não participasse de campeonato... E não tivesse envolvido se coçando nas marcas... Você não era ninguém. Então não dava pra ser underground. Eu precisava... É... Andar de skate e ganhar dinheiro. Entendeu? Que é o que eu faço até hoje. Então, tipo assim... É... Não tinha nem como filmar direito. Aí... E aí começou os moleques a ver meus bagulhos e falar... Caralho, mano. Da hora. Aí eu fiz os moleques... Esses mesmos moleques que eu sabia que falavam mal de mim... Depois de 10 anos... Andarem comigo no vale e tá andando pior que eu... Já. Tá. Já até... Eles eram pá na época e depois eu já... Entendeu? E aí... Eles falam... Mano, eu falei mal de você pra caralho, mano. Você é foda. Então é legal isso. Porque é uma conquista, mano. Tipo, não fui eu que fui lá e bati ninguém pra obrigar o bagulho, tá ligado? E é os moleques que agora estão... Sabe? Comandando o skate, assim. Então, tipo... Eu acho que por isso que agora mudou esse bagulho de Abolt. Não daria mais certo. Porque agora já criou respeito. Por causa da internet. Não tem mais como. O Abolt teria uma outra linha de conduta. Mas assim, realmente não é talvez mais foco. Até porque tem outros Abolt hoje em dia. Mas isso tá tudo pulverizado, né? Eu tenho pra caramba. Todo mundo é um Abolt, né? Todo mundo é um Abolt, né? Mas eu acredito. Eu acredito. Eu não posso afirmar. Mas eu acredito que o Abolt andava de skate. Agora, tem muitos Abolt de hoje que não sabem nem bater o teu. Então aí fica difícil, né? Não, o Abolt... O cara do Abolt, ele andava de skate. E ele tava do lado dos caras que ele tava questionando ali. Agora, os caras que querem ser hoje... Com certeza. Porque ele sabe... Vou ser bem sincero. O cara escrevia e não era mentira. O problema é que ele potencializava. Que todo mundo falava, mas não era documentado, né? Não, tem dois jeitos de você ver tudo. Exatamente. O bom e o ruim. Aí, como todo mundo começou a ver pelo bom... Prejudicou muita gente até, eu acho, tá ligado? Mas, no meu caso, foi bom pra caralho, tá ligado? Aprimorou. Fez você aprimorar até mais o que você já fazia. O Abolt deve olhar agora e falar... Filha da puta, com o pé é minha, mãe. Aí, Abolt, vê direito. Aqui é Corinthians. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Quatro oito. Quatro oito. Santos Sobral na house. Santos Sobral na house dele. Muito menos. Salve. Vamos liberar. Pelas bordas. 540 no Ralph. Aqueles caras. É, são vários caras, hein, cara? Tem uma outra história, cara, que é cabulosa. Sabe suas histórias? Algumas passaram pelo Abolt, mas nem tanto. O que é isso, cara? Cara, futebol. Vamos lá, cara. Tem uma história bem legal. E eu joguei ontem. Jogou? Jogou por índices. Cara, assim... Me corrija se eu estiver enganado, mas parece que teve uma época que você parou de andar, no começo dos anos 90, porque eu lembro que a gente estava na Europa, nas turnês lá. Voltei com vocês. Você voltou no voo, a gente te encontrou no aeroporto, voltando da Europa, aquela putada doideira, um mês lá. Você todo uniformizado, de jogador de futebol. A gente falou, caraca, olha o Sandro aí. Aí você todo uniformizado, com roupa de time, o caramba. Então, naquele momento, a impressão que deu é que você estava realmente focado e parece que você estava na Europa, jogando nos times europeus, né? Como é que foi isso, cara? Como que era o futebol nesse período pra você? Era a sua profissão? O skate estava menos na sua vida? Como foi esse momento aí? Putz, a minha vida sempre foi dividida skate e futebol. Meu avô jogou, jogou oito anos e meio, quase nove na França. E eu, desde pequeno, cresci. E eu acho assim, pra ter um comparativo. O seu avô jogou profissionalmente, é isso? Jogou, meu avô jogou. Tá no Museu do Corinthians. PSG do Neymar, assim? O PSG, na época ele foi, ainda não existia. Ele jogou no Lille, no Nice e no Lens, no Racing Club de Lens. Boa. E jogou, naquela época lá ele não tinha muito esse de brasileiro ir pra fora e ficou muitos anos lá. Era bem restrito, né? Voltou pro Corinthians, aí tá no Museu do Corinthians, imortalizado. E meu avô jogou muita bola. E eu, eu acho que eu, se pegar o meu auge, meu melhor momento no skate e meu melhor momento no futebol, eu acho que eu joguei bola 300 vezes mais do que eu andei de skate, tá ligado? Só que o skate é um bagulho que é muito louco. O futebol, você é sempre obrigado a fazer alguma coisa que você não quer. Por exemplo, eu tô jogando no Master, no 40+, e ontem a gente foi desclassificado. A gente tem... 40+, do Corinthians. Do Corinthians. Do Corinthians. A gente tem um técnico que foi campeão brasileiro jogando pelo Corinthians, tudo. E ele é profissional. Ele tenta implementar um sistema de jogo parecido com o que tá sendo usado hoje. E agora eu entendo porque muitos jogadores de hoje, o Lucas Lima, outros caras, não tão conseguindo mais jogar. Porque nesse jeito de jogar posicionado, você fica engessado. E eu não consigo. Eu tenho que flutuar no campo. Então, é uma coisa que sempre divide a minha vida. E até hoje, meu filho joga no Corinthians. Meu filho tá no Sub-17, já treina com o profissional, já jogou pelo Sub-20 esse ano. Pode ser que seja campeão brasileiro pelo Sub-20, com 17 anos. E tá bem lá pra caramba. E joga muito bem. E ele joga na mesma posição que eu jogava. E... Então, o skate e o futebol sempre teve dividido na minha vida. Só que quando eu tinha a condição de jogar, eu tinha que ir pra fora jogar, porque era o sonho da minha família, meu, de todo mundo. Eu tinha que ver qual que era. Entendeu? Mas, peraí, só pra entender. Estou falando como espectador de futebol, que eu assisto televisão e vejo. Foi todo esse procedimento de estar jogando bem no Brasil, aí alguém viu você jogando lá fora e falou, pô, esse cara tem potencial, te levou pra Europa. Aquela transação que a gente vê na televisão bem distante. Foi isso que aconteceu? Não com os números de hoje, né? Não, não, é. Pois é, não com esses números. Mas no procedimento foi isso. Foi mais ou menos isso. Eu, é... Todas as categorias eu joguei no Corinthians de base. E, mano, eu ganhei tudo. E joguei salão em tudo quanto é time bom. Na minha época de base, ganhei tudo. Então, eu sempre fui muito bom na bola. E eu sempre, por andar de skate, era rebelde. Então, eu não aceitava o sistema da bola. Então, eu sempre brigava e largava. E ia andar de skate. Aí, os caras me buscavam e pá, como tava na idade de jogar e tinha como condição de brigar. E fui indo, fui levando, empurrando com a barriga. Até chegar uma hora que foi uma encruzilhada da minha vida. Eu falei, mano, eu tenho que ir pra Europa ver qual que é. Jogar nos times que meu avô jogou. Ou alguém te convidou pra jogar? Me levaram. Tipo assim, é... A bola tem muitos olheiros em tudo quanto é lugar. Aí, o cara... Mano, eu vi um cara jogando... Ah, eu preciso de um jogador tal. Puta, eu vi um cara jogando assim. E quanto tempo você ficou lá na Europa? Eu fiquei mais ou menos uns dois anos e meio. Sem voltar assim, jogando. Direto. E no Luxemburgo, eu fiquei com o passaporte preso. E que período foi isso? De dois anos. De 94 pra 95, eu fui. Tive uma experiência. Voltei. Aí, eu fui de novo e voltei em 97. Mais ou menos com vocês. Acho que foi em 97. Que aí, já voltei a andar de skate. Já reencontrei o Geninho. Mas aí, esse período você andava? Não, esse período você ficou... Andava. Eu dei uma sorte... Eu dei uma sorte de ir no Olimpíada de Marseille e ter a pista lá. Que o Geninho deu mó rolezão lá. Filmou até manobra. Aham. De ser ali... E na Europa, eu cheguei lá. Os caras treinavam meio período. Aí, eu falei... Ah, não, mano. E aí, arrumei skate. E o mais que andava de skate, eu chegava no clube machucado. Aí, os caras me proibiam de andar. Eu andava escondido. Mas nunca... Não andei de skate. Fiquei, tipo, um mês sem andar de skate. Isso aí, nunca. O Mariano, agora, pouco tempo atrás, antes da última videopart deles na Girl lá tudo, ele ficou um tempo afastado. Todo mundo... Ah, o Mariano não parou de andar. Ele só não filmava, tá ligado? Não tinha esse foco do game. Mas nunca parou de andar. Tanto é que o cara voltou e encerrou o vídeo mais uma vez. Então, tipo assim... Eu nunca parei de andar. Mas era o que eu tava preferindo fazer na época. E minha família querendo. Então, impulsionou. Eu fui fazer. Quando eu vi que era um negócio repressivo total, que eu não tinha como sair daquele jeito rebelde que eu gostava de ser andando de skate, tava com uma grana, tava com a vida estabilizada, legal, tava dando pra viver e larguei, hein, mano? Falei, vou andar de skate. Tem salários milionários de futebol? Não, não tinha. Não tinha, né? Não tinha. Na época que eu fui, vamos supor, a transferência era 150 mil reais. Tá, não se compara com o que é hoje, né? Daria até pra comprar metade de uma casa na época, assim. Mas hoje seria... E a adaptação lá nesse momento, você conseguiu se adaptar? Porque a Europa é frio, é calor, é bem maluco, né? Eu achava meio estranho, mas, pô, você até ali por volta dos 20 anos, mano, você... Vai que vai, né? Quer ir mais, quer fazer uns rolês. A gente... Eu tava indo no Xemburgo, não tinha rolê, a gente ia pra Berlim de carro, duas horas e meia pra fazer um rolê numa balada e voltar. Coisa de louco, coisa de moleque, né, mano? Tipo, hoje eu vou dormir, mano. Agora, uma pergunta que não quer calar pra encerrar é essa história da Europa do futebol. Quando a gente voltou de lado, você falou que é um dos motivos... A gente rolou o skate lá com você, o Ari rolou com você o skate, você voltou a andar. Só que você tinha colocado que você tinha sido artilheiro durante um período na Europa com gol de cabeça. E aí eu ficava pensando, pô, mas o Sandro tem um metro e meio. Os europeus normalmente são altos. Mas eu era muito rápido até hoje. Eu me sobressaio no meio dos velhos lá porque eu sou muito rápido, mano. E ontem, tipo, eu quase fiz um gol de cabeça. Eu pensei em ir no lugar que a bola tava vindo e, assim, o baixinho tem que entrar no tempo da bola. É o Romário, é o Romário. Ah, não, não dá pra comparar. Não é diferente. O baixinho faz gol de cabeça, pô. Mas é isso, tá ligado? Tipo, você tendo o tempo da bola e tendo a leitura e você tá vivendo aquilo, tipo, você tá com o skate no pé, você dá uns bagulho aqui, mano. É o time, né? É o time da bola. Irado. E nessa de surgir, de ouvir os mais velhos, ouvir os caras monstros, eu cheguei lá, no time tinha o Raj, Antony Eboab, de Pelé, Papam, Stopirá, Soskayef, que é técnico, acho que, do Arsenal hoje. Mano, aí, jogando com os caras, você pegava umas coisas, assim, que eu sempre assimilei muito. De ver os caras andando no Rafa, eu assimilava e tentava os bagulhos e acertava. Skate é isso. Então, eu acho que eu consegui fazer por um tempo isso bem no futebol por causa do skate, me ajudou pra caralho, tá ligado? Ó, e uma pergunta... O bloco tá encerrando, mas dá tempo de fazer uma pergunta do parça. Ó, começou os parça, velho. A primeira pergunta dos parça. Lá vem, lá vem. Uma pergunta simples e uma resposta objetiva. Master, seu magrão. Master. Ele pergunta, que time você torce? Não tem muita história. É preto no branco. Ou melhor, é o time que você vai falar com. Não, mano, tipo, tá ligado? Não tem nem como, os caras zoam pra caralho. Meu pai era São Paulino, tá ligado? Ele ainda coloca aqui, ó. Falaram a verdade porque o genio sabe. Meu pai era São Paulino, tá ligado? Então, tipo, eles forçaram pra caramba. E eu desde pequeno jogo no Corinthians, então você tem raiva quando você joga dos outros times, porque você vai e é zoado, os caras te batem, saem treta. Então você, mano, magrão, magrão, você tá ligado, né? Se não sou eu, você não fazia metade dos gols. O magrão também paga esse jogador. Ó, de volta no programa Let's Go Skate Radio. 48, né, velho? 48, o Sandro Mobral aqui. Chama sobre eles. Obrigado. Futebol. Aquela coisa toda. Sandro, tem uma frase sua que eu acho que expressa um pouco essa sua retórica também no futebol, que é um esporte bem rígido, né? Ele é bem regrado, então tem um comportamento diferente do skate, sempre foi bem mais despojado. Mas você já colocou que você não consegue andar por diversão. Por exemplo, você não consegue andar pra subvertir, que são raras exceções. Isso você colocou em uma entrevista aí no passado. Que você se diverte tentando fazer o melhor. Ou seja, não se divertir tanto, mas aprimorar o skate. Continua assim? E você acha que o futebol te deu essa pegada? Essa competitividade. Exatamente. Mano, continua. Tipo, esses dias, a gente andando de skate filmando, que a gente tá filmando na rua de novo. O Vinicinhos falou, eu falei, ô, filma ali pra mim um negocinho. Aí ele foi e filmou. Ô, filma ali um negocinho. Ele foi e filmou. E o moleque é chato, hein, mano? Aí ele virou, ô, vou filmar mais não, hein, Brau. Vai andar de skate, se divertir aí. Ô, não consegue andar de skate sem filmar, mano? Aí eu vi isso do, tipo, do meu filho, né, mano? É um jeito que eu acho que tem que ter um porquê de você andar de skate, tá ligado? Então, tipo assim, se o skate hoje tem essa parte da competição, eu fui e corri os STU, tudo. Você ficar ali brigando com todo mundo sempre, eu acho que não é a pegada do skate. Skate é a união, não é pro cara torcer contra o outro, tá ligado? Que nem a gente já viu milhões de vezes aí. Então, eu sempre fui meio que contra isso. E eu, pelo fato de eu ter saído do futebol pra andar de skate, então eu nunca consegui ver a competição como um foco, assim, pra eu querer alguma coisa. Sempre busquei alguma coisa que não era aquilo. Quando eu comecei a filmar, aí virou isso, tá ligado? Tipo, eu falei, é isso que eu quero. A perfeição. Eu, você filma uma manobra, ela morreu, velho. Você tem que dar outra, tá ligado? Não é um campeonato que você vai repetir sempre as mesmas manobras, tá ligado? E aí você deu outra. Até quando você começa a acostumar a fazer isso durante anos, mano, você para de se preocupar com os outros. Que nem a gente tava falando aqui, o skate a gente tava muito, um tempo atrás, preocupado com o que 5, 6 iam falar e não pensava num todo. Quando você começa a filmar e achar que é legal os seus bagulhos, não se preocupando com os outros, se torna legal pra todo mundo. Porque fica um bagulho espontâneo, tá ligado? Então, acho que eu tenho que ter essa busca. De sempre estar filmando um bagulho pra justificar o porquê que eu tô andando de skate. Você colocou um lance interessante agora. Você que tá correndo o circuito STU agora, 2019. Você tá com 45 anos. É o que você colocou aqui, que você particularmente não tá se sentindo com essa pressão da idade. Além que a pergunta é, tem pressão na idade? Acho que era legal você colocar isso. E como que é andar com essa molecada da nova geração que tem... A gente tá vendo aí o circuito desde o parque até o street com garotada de 11, 12, 13, 14 anos e você 45. Pra você, isso é uma pressão? Não é? A idade pesa? E essa molecada te encara na boa assim? Fala, pô, lá o tiozinho ou não? Então, agora, nesse momento, nessa geração, ficou legal pra mim. Porque essa geração inteira colou no vale e achou difícil pra caralho andar no vale e viu andando muito fácil no vale, entendeu? Então, tipo, entre outros lugares. E eu acompanhei a evolução deles no Samp Skate, por exemplo, que é um circuito de skate que tinha aí um tempo atrás. E eu ficava de juiz durante muitos anos, mais de 10 anos, sei lá quanto tempo durou. E eu vi todo mundo, desde o Maisena, o Kelvin, todo mundo passar pra pro e acompanhar a evolução deles como profissional igual eu. Então, eu acho muito louco isso. Então, tipo assim, agora é legal de colar porque os caras vêm... Parece que eu sou, tipo, eu, chupeto, os caras, parece que a gente é, tipo, uns monge, assim. Os caras vêm, ô monstro, ô, não sei o que lá. Então, essa geração... É legal, né? É legal de respeito animal, né? Tá legal? Porque, assim, é respeito adquirido, velho. Então, tipo, não tem... E quando rolou, que nem a gente falou no outro bloco, aquele bagulho do about, não tinha como você se defender. A partir do momento que você tem como mostrar o seu bagulho e você achar legal o seu bagulho, e todo mundo achar legal o seu bagulho, já era, mano. Não, Irato, Sando, parabéns, é porque realmente correu no circuito 45 anos e com o skate no pé que você tem, cara, só merece os parabéns. E realmente, é legal. Não, é verdade, cara, é legal. A gente, eu falei brincando aqui, tiozinho, mas é porque sempre teve essa conotação, né? Puta, old school, o tiozinho, não sei, tudo meio pejorativo, né? Não, eu acho que eu não posso me autodenominar old school, tá ligado? Porque old school são vocês, velho. Eu tô no limbo ali, mano. Se eu não me manter andando de skate, eu não tô vivo. Ou eu parei ou eu ando de skate. Eu não posso falar que eu sou old school, tá ligado? É o que eu acho. É, tem um circuito de old school aí com 30 anos, né? Que até... A gente tá chamando logo mais alguém pra falar sobre isso aqui, porque realmente tem um circuito de old school com esse nome, mas com 30 anos é até meio incoerente, mas são coisas pra se discutir aqui. É só a galera, são de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 48, 48. Estamos aqui com o Sando Sobral e na house. Sobral, energia, velho. Uhul! Ok, aquela coisa toda. Sando Sobral, você falou do futebol e... Aí o futebol te persegue, né? Hoje você faz parte do time do Corinthians, cara. Vai, Corinthians! Agora é Master. Agora é Master. Não, agora é Master, né, Marcelo? Agora é Master. Agora já tô velho. É Master, mas correu o STU. Não, é, não. Tipo, o skate tá tudo certinho. Tá tudo certo. O futebol que não dá mais, né, mano? Os caras hoje em dia estão correndo demais, cê é louco. Boa. Mas, assim, o skate, mano, tipo, pra mim é muito louco. Não mudou nada, velho, entendeu? Tipo, desde a época que a gente queria conhecer o Danny Way e os caras, até depois que a gente conheceu, é a mesma merda. Não mudou nada até agora, tá ligado? Tipo, tenho a vontade de aprender manobra, tenho vontade de sair pra filmar, mano. É bagulho de louco. Não dá pra explicar, tá ligado? Tá com o skate no pé. Ah, o skate tá no pé. Alguém pode falar que não gosta do meu skate, mas o meu skate tá no pé. Não, e a gente pode ir numa área também mais moderna, que é o evento Slides & Grinds, né, que é bem a cara da modernidade de skate, uma borda. Gangsta. E o Slides & Grinds 2, você ganhou. Ganhei o 1 e o 2. Ganhou o 1 e o 2, como geração dos 90, dando um half cab nos Slides e Hill Flip. É essa, eu acho que foi o 2, você ganhou o último. Não, esse aí foi o 1, porque assim, o 1 eu não sabia. É Slides & Grinds, certo? Minhas manobras é combo. Então eu dei, mano, assim, o half cab nos no Lee Hill no 1 eu dei. 270, switch nos saindo de bigger. Dei vários bagulho da hora. E aí eu me... Isso aí é... Puta, a gente cresceu fazendo isso. Eu e o Geninho, tudo. É normal, é as manobras que eu sei dar de borda até. E aí, tipo, eu fiquei me matando pra dar uns combo cabreiros de manual. Dei manual, board slide, big spin, nose wheelie, nose blend, nose wheelie crooket na borda, na mesma, que não tem corte, que é difícil pra caralho. Dei, mano, vários bagulho. Dei manual, switch crooket, big spin. Aí, quando eu fui entrevistado que eu ganhei, o cara falou, ó, a gente tava andando, aí os caras chamaram lá, pá. Ó, você ganhou, pá, cola aí, pra dar entrevista, porque lá é tudo assim, né? Conforme vai a televisão mandando. E aí, falei, cara, eu ganhei, pá, cheguei ali, tava andando ainda até. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, os caras falaram, porra, que pena que não era manual, slides and grind. Se não, mano, você ganhava até o slides and grind. Eu falei, porra, não valeu os bagulho, mano? Vocês não falaram, mano, tá ligado? Uma mancada, falei. Bota tudo. Tá ligado? Aí, no segundo, era o Camazano, o de juiz. O primeiro era o Mancha. E eu ganhei com o Rafa Cabinoso no Lee Hill. E no segundo, eu perguntei se ia valer. Aí, os caras falaram que ia valer, aí... Irado. So sorry. Irado, né, cara? Porque é um formato bem new generation, né? Quer dizer, borda e grind, que é um Anhangabaú miniatura, uma borda só. Interessante o evento, né? E a borda alta, hein, mano? E a borda alta, né? Cada ano que passa, parece que cresce. É, vai passando, é. Daqui a pouco vai ter que começar a botar um padrão, né? Vai ter que pôr uma rampa lá pra nós. Imaginado, você levou os dois e vários que correram com você é da mesma geração. Ou seja, a gente coloca aqui exatamente o que você colocou, né? Não, correu alto. As manobras que você já tava fazendo, detonou no evento, e aí fica imprescindível, né? Então, mas assim, a maior galera que correu tá com o skate atual também, entendeu? É que, tipo, sei lá, mano, eu gosto de andar em borda, tá ligado? Então, é uma das coisas que eu perco várias horas do dia andando ainda até hoje. E agora tem a pista do Corinthians. Mano, na bordinha do outro trabalho, hein? Vamos falar em vai em Corinthians. Antes que acabe o programa, que já tá indo quase na reta final, tem uma pergunta. Tem que falar de Corinthians, né, velho? Tem mais um par, você tem que falar do Corinthians. É um par, você tem o caminho no Corinthians. Agora você chamou. Álvaro, por quê? Por quê? Mandou a pergunta, né, parça do Corinthians. Mestre. E como você, ele também é do Corinthians, e ele fala, como você vê essa iniciativa do Corinthians sendo o primeiro time de futebol do mundo a investir e construir uma pista de skate no seu clube e montar uma equipe? Como você vê essa música radical no clube de futebol, principalmente, já que você frequenta todos os dias e frequentava antes e agora também? a aceitação de se tá legal, no genérico é isso. Como que você tá vendo essa postura do Corinthians com o skate? Valeu por quê, obrigado. Salve por quê? Então, mano, é legal porque assim, eu faço parte de uma parada nova e eu tô desde o começo, entendeu? Então, tipo, é um bagulho muito louco, assim, é... Eu tenho um trampo, assim, de team manager, mas um team manager de um jeito que eu acho que tem que ser a parada, entendeu? Tipo, eu acho que o cara tem que tá andando de skate junto pra saber o que que é o skate, tá ligado? Não adianta o cara ficar olhando skate e não andar mais, não manobrar mais. Por mais que dê um rolê de final de semana, o cara tem que tá ali e ir no game, mano, andando de skate. Team manager da Lacaia é novo, anda pra caralho, nem proé, isso é louco, mano. Mano, pelo amor de Deus, que aquele moleque anda lá. O moleque quebrou, né? Nossa, o Sérgio com a Lacaia. E, então, tipo assim, mudou o mundo, tá ligado? Tipo, eu escolhi andar de skate, eu não embarrerei ninguém de andar de skate, tá ligado? Então, tipo assim, o que o Corinthians fez, ele abriu uma porta de, de repente, daqui uns anos, a gente ter um salário equiparado a um jogador de futebol, no caso, que é o carro-chefe do país, pra todo mundo entender, com mídia, com um monte de coisa. E, como agora virou uma parada olímpica, então, tipo, eu acho que é o caminho, entendeu? Então, tipo, eu tô ajudando a gerenciar todo esse processo. Então, tipo, quando alguém fala, ah, não sei quem que tá cuidando lá do skate do Corinthians, não sei o que, é um bagulho meio estranho, a gente tá tentando fazer um bagulho novo. Os caras deram a oportunidade de eu desenvolver a minha linha de raciocínio dentro da parada. E até os próprios moleques amadores, a gente tem o Gabriel Aguilar, que é o primeiro do ranking brasileiro do STU, profissional, e ele é amador. A gente tem o Xelém, os moleques, o Vinícius Santos. A equipe é grande, né? Mano, tem 15, tá ligado? 15 na equipe, né? O Porquê, tem a Badel, puta, agora eu tenho que falar todo mundo, fudeu. O Slema, o Iqueda, o Feijãozinho, mais um monte de moleque ali, o Gu, os moleques amadores que estão chegando, que a gente dá uma força também. Mano, a gente tá montando um time da hora, assim, tá ligado? E bem coerente, assim, com o que eu acho que é o skate, tá ligado? E a gente agora vai fazer um vídeo. E a gente conversou com o Tuco e com o Horst, que eu acho que os dois caras que estão trampando no momento, assim, com uma representatividade legal. E a gente vai tentar fazer um documentário do Corinthians, onde a gente vai mostrar a nossa história até chegar ali no skate do Corinthians, tá ligado? E talvez isso aí vai virar um curta-metragem, por ser Corinthians, de repente consiga concorrer a alguma coisa maior. E tudo vai levar ao skate. Eu acho que, assim, se outros clubes tiverem também essa iniciativa que a gente teve de fazer pista, montar uma equipe, vai ser legal. Vai ter um monte de profissionais amadores empregados, muito bem geridos, porque você tem que ter uma postura pra estar dentro do clube, tá ligado? E vai gerar uma plataforma de negócio pro skate fodida. De repente é uma saída aí que, pros próximos anos, que, tipo, não vai virar uma guerra. Skate une, não é um bagulho que desune. Não vai virar uma guerra na torcida, no Corinthians, não tem essa. Corinthians contra Palmeiras é skate, é diferente nesse caso, entendeu? Internamente, no Corinthians, que a gente sabe que o futebol é muito conservador, é tradicional, tem muita cartolagem, ao mesmo tempo tem um monte de old school, né, do próprio futebol, eles conseguem ver com bons olhos isso? Ou tem uma ala que é a favor, tem uma ala que é contra? Como é que tá isso? Então, dentro do clube em si, é dividido. Conselheiros, abriu, desculpa, são os conselheiros. É, dividido. Cada conselheiro é um partido, ele tá ali, mas tá contra o que tá de presidente, depois vira a favor num certo momento, conforme é... Politicagem, né? Politicagem, é política, tá ligado? Então, tipo, isso aí não dá pra se meter, não vai mudar nada. O que a gente conseguiu fazer no Corinthians, é um departamento com a pista de skate, com os skatistas e tudo que envolve, uma coisa que a gente roubou a cena. Então, tipo, a gente roubou a cena de um jeito que os outros clubes estão vindo atrás da gente pra querer o projeto, pra ver o que a gente tá fazendo, entender o que a gente tá fazendo, pra querer fazer neles. E no futebol, essa galera mais velha, é muito assim, se o Corinthians faz campeonato de peteca, todo mundo faz. Aí o Palmeiras faz campeonato de vôlei, todo mundo tem time de vôlei, e assim vai. E como foi moda o basquete, tudo. E o skate, a gente sabe, pô, a gente não é... Pra gente nunca foi um esporte, pra gente sempre foi um estilo de vida. Então, a gente sabe que o bagulho não é uma moda, que o bagulho é foda. Eu parei de jogar bola por causa do skate. Todo mundo parou com várias mulheres, com vários tipos de vida que poderia ter por causa do skate. Então, eles estão começando a ver isso também, tá ligado? Então, tipo, eu acho que vai rolar em vários clubes, tá ligado? E tem esse foco olímpico também, como você falou. E os caras deixaram na nossa mão pra gente desenvolver, entendeu? Então, isso que é legal. Então, a gente tem chance de fazer um bagulho legal, e é uma oportunidade de, de repente, levar o skate pra um caminho maior. O Geninho tá na televisão, ele tá ligado que o bagulho é muito grande, o futebol, entendeu? É que o futebol realmente tem essa paixão, e quando mexe com o time, a coisa é meio surreal, né? Essa é a graça de volta aqui no programa Let's Go. 48! Sandro, reta final do programa. Chamou a liberar. Vai, Corinthians. Irado. Cara, logicamente que a gente tá acabando o programa. Tem que agradecer aqui a sua presença. Caramba, rápido o bagulho, hein, mano? Mas tem uma saideira ainda, que é o seguinte. De tudo isso que a gente colocou aqui, e essa sua vocação, né, cara? Pra jogador de futebol, olhar o skate com uma postura, né? Menos forfã e mais competitiva. Tem umas Olimpíadas aí pela frente, né, cara? Tudo bem que a gente tá falando daqui a um ano, você vai estar com 46 anos. Não é a meta você correr as Olimpíadas. Mas, logicamente, é legal ter sua opinião sobre esse conceito olímpico agora, né, cara? É uma mudança radical. E todo mundo que vem aqui, a gente puxa um pouco isso pra dar opinião. Como você tá vendo isso, essa transformação, esse ritmo, pra daqui a um ano explodir na tela do mundo inteiro? E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o que vai acontecer depois das Olimpíadas. Porque agora tá engraçado a parada. O skate dividiu em dois, mano. E no Corinthians, eu, por formar equipe e ver como é que é, eu fui correr os campeonatos também mais pra isso, pra ver como é que a galera tava. Não adianta ter o primeiro do ranking se ele não anda num naipe que eu acho que seria o ideal. O que é rachou em dois que você colocou aí, o skate dividiu em dois? Por que você acha o dividiu em dois? Porque, tipo, tem o skate de campeonato, que é essa galera que quer fazer essa parada olímpica de doping, de tudo. E tem o skate de lifestyle, velho, que é o de rua, que a gente pregou a vida inteira. Que é andar de skate, se divertir com os amigos e, tipo, você não é um atleta. Você bebe, você fuma, você come no McDonald's. E é totalmente diferente do que essa galera faz. É mais ou menos o que eu fazia jogando bola, obrigado. Só que eles estão, parece que, fazendo isso com gosto. Então, é meio estranho, tá ligado? Tipo, você treinar skate. Skate, você fica no pé de tanto lugar que você anda e tanta manobra que você dá. Agora, você treinar o skate, tipo, imagina você... Nossa, eu vou dar hoje sem manual. Nossa, amanhã eu darei 212 menos. Então, tipo, é isso que virou a parada. Então, eu acho meio... Sei lá, mano. E quando o moleque passar, não ganhar mais, alguém começar a ganhar deles, ele vai parar de andar de skate? Esse é o grande questionamento, né? E eu, que não parei até hoje. Eu não me enquadro nisso. Tipo, agora que eu corri o Oi STU, eu fui adicionado no grupo dos skatistas masculinos do STU. Mano, eu chorei da risada, tá ligado? Porque, mano, olha o que virou o bagulho. Jogou no masculino. Aí eu sou profissional agora, entendeu? É, aí lógico, mas tá certo, velho. Tipo, cabreiro, né, mano? Sendo que o campeonato é aberto, vários amadores... Tá ligado? É louco o bagulho. Então, é tipo, é louco querendo fazer loucura pra maluco. É isso o skate, tá ligado? Então, tipo assim, é... Mano, eu ando porque eu gosto e de tanto que eu gosto, eu sempre quis fazer um bagulho melhor que eu posso. Então, tipo, isso é skate pra mim. Agora, tipo, nunca foi ir pro campeonato pra ganhar, mano. Cê é louco? Os skatistas da mente dava até risada, tá ligado? E como eu já vi um monte de os moleques mesmo, eles ficam bravos, que erram, que não foram pra isso, que não foram pra aquilo. Tão brigando lá no grupo, que agora vai ter a última etapa que vai ser só os caras que se classificaram e a maioria não vai poder correr. Então, é assim, é briga de campeonato que sempre vai ter. Ah, do Bom Retiro vai ser assim? Porque tem uma regra. Então, eu acho que skate não tem regra. A partir do momento que te ditam uma regra, cê nunca teve regra, onde vai parar isso? Então, é... Esse conflito. Você tem o grupo da CBSK, isso? É o grupo do STU. Estriteiros masculinos. Estriteiros masculinos STU. E só tem acesso a esses competidores. Quem compete, entra no grupo. E ali tá tendo essa intriga, tem alguma intriga entre um e outro? Tem um questionamento? Não, é mais assim, de tipo, no começo a galera não tem muito costume que nem da gringa de ler os bagulhos e ver o que tá rolando. O regulamento tava lá, velho. Aí agora, tipo, que os caras descobriram que você corre as duas etapas sem, tipo, 200 pontos, o cara tá puto. Entendeu? Mas assim, é besteira de campeonato que sempre teve, sempre vai ter e... Ninguém andou melhor que eu. A dentrinho. É, ninguém andou melhor que eu. E é isso, é da hora. O campeonato é muito louco, tem que ter, sempre vai ter, tá ligado? Eu acho da hora. Só que assim, e o skate de verdade? Por exemplo, eu sinto assim, vendo o campeonato e participando, que os caras foram lá, se dedicaram pra caramba, correram. Aí eles saem de férias quando é carro pro campeonato. E a segunda? E a terça? E a quarta? E andar na rua, filmar, mostrar coisa nova, não sei o quê. Porque, então, tem uma galera que se preocupa com isso e tem uma galera que quer que isso se foda. E tem uma galera que se preocupa com o campeonato e tem uma galera que quer que o campeonato se foda. Sempre teve, só que agora tá gritante. Entendeu? E tá dividido. Então, pelo Brasil, a maioria das marcas não serem de skatistas, os donos das marcas, o que acontece? Se você não tiver nesse game, você morreu. Entendeu? Então, é complicado isso também, tá ligado? Por isso que tem, mano, tem tanto cara monstro. Aí o Formiguinha, pra mim, era um cara que tinha que estar o melhor do melhor do Brasil. Porque, pelo que o cara anda, tá ligado? E, tipo, ninguém soube, de repente, ajudar um moleque o suficiente a ponto de deixar ele muito pimp. Ele tinha que estar no mesmo patamar que ele tem de skate, tá ligado? Então, tipo, se eu tô mal, se ele tá mal, acabou o skate, tá ligado? Entendeu? Então, tipo, é isso que eu acho. O skate tá dividido entre duas vertentes que uma não sabe nem que a outra existe. Muito louco. Vai ter que realmente esperar acabar a Olimpíada pra ver o que realmente vai acontecer dali pra frente. Então, logo mais aí, acho que já dá pra divulgar aí dia 30 de novembro, na virada, mais ou menos, pro dia 1º de dezembro, na baladinha. Vai ter um evento meu lá no Corinthians da hora. Ó a baladinha, hein? E aí eu vou fazer uns obstáculos de maluco lá e vou convidar uma galera aí. Uns caras do Vert, uns caras do Street, pá, umas mina, uns amador, uns pro, uns amigos e fazer um bagulho bem da hora, uma festa legal lá, uma confraternização e, se pá, vai rolar até um Tricks for Cash aí. Ó, aí sim, hein? Chamou. Aquele dinheirinho de... E, mano, e obrigado, mano, tamo aí, skateboard, se tiver precisando aí de um cara pra fazer uma videoparty, é que é isso, cara? Vestima que bem. Chama. Ah, Sérgio. E tamo aí, mano, tamo aí, naquele mesmo corre de sempre, o Geninho, sai louco sem palavra, a bolotinha, obrigado por turar nós, né? Eu e o Geninho, principalmente. Tamo junto. E é isso, skateboard pra sempre. É isso aí, legal, Sandro, obrigado pela presença. Geninho, acabando mais um programa, vamos que vamos. Volta, mais um 4-8, hein, tá chegando, hein, velho. 4-8, daqui a pouco cinquentinha, vamos que vamos. Meia idade, quer dizer, programa número 50, um ano. Chama. E é isso aí, galera, semana que vem, estamos de volta, obrigado aí. Valeu, valeu. Estamos na área. Let's go. Você ouviu, pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go Skate Radio. 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 Let's Go Skate Radio.